Música Ao contrário do que muita gente ainda imagina, o auxílio reclusão pago pelo INSS não é destinado ao preso. O benefício foi criado para amparar a família de quem por algum motivo foi parar na cadeia. É, mas nem sempre é fácil ter acesso ao dinheiro. O que eu digo para ele é que o pai dele viajou, que o pai dele vai voltar. Ele sofre lá, eu sofro aqui e no meio disso tudo tem a criança. E o meu filho não tem culpa disso. Muita coisa mudou na vida de Francielle desde que o marido foi preso há dois anos. Condenado por tráfico de drogas, ele deverá cumprir pena até 2016. Além da ausência, a prisão do marido também trouxe dificuldades financeiras. É que o salário que ele recebia como pedreiro sempre foi a principal fonte de renda da família. Sem dinheiro para o aluguel, Francielle diz que a única saída foi voltar para a casa dos pais. O meu salário não ia dar para manter uma casa, uma criança e mais eu. Não teria condições. Orientada pela mãe, Francielle procurou o INSS para receber o auxílio reclusão. A Constituição Federal diz que a Previdência Social deve pagar o benefício para dependentes de segurados que estejam presos. O pagamento do auxílio reclusão dá uma proteção da Previdência Social para essa família. Evita que tenha que se sujeitar à prática de crimes ou, muitas vezes, a trabalho infantil, para manter essa família com algum mínimo de condições de vida e de sustento nesse período que a pessoa está encarcerada. Para essa especialista, o que torna o auxílio reclusão um assunto polêmico é a falta de informação sobre o destino do dinheiro. Esse benefício não é devido ao preso. Às vezes as pessoas confundem e acham que o preso recebe da Previdência Social. Não. Quem recebe o benefício do auxílio reclusão são os dependentes. Quem são os dependentes? Eles também estão relacionados na lei. Esposo, esposo, companheiro, companheira, filhos até 21 anos ou maiores de 21 sem válidos. Mas, para que esses dependentes recebam o auxílio, alguns requisitos devem ser preenchidos. É preciso provar que o preso trabalhava com carteira assinada, com um contrato de trabalho, ou contribuía de forma autônoma para o INSS. O último salário recebido deve ter sido de, no máximo, 915 reais. Além disso, o benefício não pode ser acumulado com outros, como o auxílio doença ou aposentadoria. No caso de Franciele, tudo parecia estar de acordo com as exigências. Depois de reunir a documentação, ela foi até uma agência do INSS para encaminhar o pedido. Mas, não deu certo. Está tudo bem, os papéis não aceitam, mas o único problema é que ele recebeu mais do que devia. Meu, ali caiu o machão. Para garantir o dinheiro, Franciele recorreu aos tribunais. O pedido ainda não foi julgado, mas ela tem motivos de sobra para acreditar que vai vencer a disputa. É que a Justiça tem considerado que, no mês da prisão, o segurado não recebe salário. O nosso Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, é unânime nesse sentido. As duas turmas julgam assim, considerando o mês da prisão, o segurado desempregado tem renda zero e se concede o benefício. Franciele garante, se tiver acesso ao benefício, vai usar todo o dinheiro na criação do filho. Esse dinheiro será exatamente para ele, para os gastos dele, que nem o cobrador de ocupadeira. O que não ser gasto com ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer uma poupança para ele, que era o que o pai dele fazia para ele. A gente fica por aqui, para rever estas e outras reportagens.